E aí pessoal, esse review, tenho que dizer que foi a pedido, não foi a pedido, mas pra gente tanto o pessoal me perguntar qual que era a minha sugestão pra um fone bom, então decidi fazer esse vídeo pra justamente falar qual que é a minha sugestão de fone bom. O pessoal falou muito do meu review sobre o Edifier, que eu falei antes, que é esse fone aqui Bluetooth, principalmente sobre eu comentar que ele era baixo, então decidi trazer um review aqui de um fone que eu acho muito bom, excepcionalmente bom, e não vou dizer excepcionalmente bom, porque pelo preço ele tem que ser bom mesmo. Esse daqui é o Sony WH-1000XM2, se eu tiver errado o nome aí em específico, eu coloco aqui embaixo, mas eu acho que acertei. Este aqui é uma versão mais antiga dele, é a segunda geração, a gente já tá na quarta geração. Vou explicar porque que eu escolhi esse aqui, e não o mais novo também, conforme eu vou descrever no fone. Então, este fone, quando você pesquisa na internet, geralmente quando a gente pensa em fone, a gente pensa automáticamente o Bose, que é o fone do mundo, o Bose. Lógico que vai ter gente que vai comentar que não é, e quando você ler reviews na internet, você vê que o Bose, apesar de ser muito bom, não é tão bom quanto este fone. Podem pesquisar aí, que realmente é o que dizem, e eu por usar esse fone há um bom tempo, tenho que concordar. Então, vamos aqui, as partes mais interessantes dos fones, você vê que ele vem numa capinha bem legal, essa como é a geração 2, é couro ainda que eles usavam, hoje eles usam um material aqui nele, que é tipo um plástico cotoque macio, essa geração 2 ainda usava couro aqui. É, particularmente, eu acho que esse aqui tem um visual que faz aparecer mais premium, apesar que eu gosto também do toque macio, eu acho legal, mas eu gosto por, antes aqui, parece um visual mais premium. Então, a capinha dele é bem legal, vem um adaptador aqui, de avião, tá? Vem um cabinho também pra ele, P2, cabinho premium aqui da Sony, e vem o cabinho de carregamento, que não tá aqui agora, mas vem o cabinho micro USB, que é a geração 2, ainda é micro USB. Os novos são USB tipo C, aqui. Então, o fone, você pode ver que ele dobra completamente aqui, pra guardar, pra carregar, ele é um fone muito bom, o grave dele é excepcional, o agudo dele é excepcional, ele tem cancelamento de ruído, e é feito de um material muito bom. Ele tem algumas funções legais aqui também, por exemplo, se você tiver ouvindo um som, se você colocar a mão em cima desse fone, ele diminui ou anula o cancelamento de ruído, e amplifica, por meio desses microfones aqui, o som externo pra você ouvir, quem tá te chamando, ou quem tá chegando perto. Então, realmente, um fone pra você usar, tanto no escritório, quanto se você estiver na rua, ou viajando. As maiores diferenças entre este daqui e a versão nova, na versão nova eu acreditei mais microfones, o acabamento aqui da versão nova, como esse aqui é metal, o novo vem com plástico, cobrindo essa parte aqui, e fizeram alguns ajustes também, no software dele, onde eles melhoraram o cancelamento de ruído, mas este, pelo que eu vi, tem o mesmo alto-falante do Geração 3 e Geração 4, então, o que você realmente quer desse fone, que é o alto-falante excepcional, parece ser o mesmo. Se alguém souber de alguma diferença maior, eu pôr nos comentários, mas as maiores mudanças, eu acho que eles mudaram a posição também do botão aqui, de ligar e, de ligar não, mas o botão de cancelamento de ruído. Esse botão também, depois que você programa ele no software, o aplicativo do seu bar, você pode colocar ele como, é, sua assistente virtual, então, Siri, Siri não, né, é, ok Google, ou, Alexia, você pode colocar aqui, é, eu não sei se isso aqui pareia com o Apple, é, eu acho que sim, mas o aplicativo dele também é bem legal, tem bastante funções, é, outra coisa, ele tem entrada aqui, é, pra, fone de ouvido, então, você consegue colocar o cabo aqui, se acaba a bateria, você consegue usar ainda, e, você consegue colocar o cabo, e ligar ele, pra ter cancelamento de ruído, que é muito bom, também tem NFC, e, o som desse fone, é muito bom, é, incrível a diferença, pra um fone comum, então, pra todos que reclamaram do meu review, que, eu tava ficando surdo, porque eu achei o, o Edifier, é, baixo, é, como eu geralmente falo, tudo na vida é referências, né, gente, pega um fone desse aqui, coloca na cabeça e fala que eu tô surdo, é, o som de um fone premium, é o Otis 500, é, ele, é, o som dele, é, principalmente no cabo, do contrário, no Bluetooth, também, é, é, mais alto do que o Edifier, o watch não só falam dos dois fones, porque isso tudo, mas vocês queriam, é, uma reprodução, é, de um dos melhores, e esse, certamente é, é, um dos melhores fones que tem no mercado, Então, ele tem bastante função, principalmente no aplicativo da Sony, é bem legal de usar, de configurar ele e ver todo o potencial do seu fone funcionando. Realmente recomendo que vocês coloquem o aplicativo para usar esse tipo de fone. Se você não colocar para você viajar e tal, fica até desperdiçado o potencial do seu fone, porque tem muita coisa que você consegue fazer com o aplicativo. Então, no aplicativo dele você consegue desde equalizar, ele tem uma função onde você consegue colocar o som 3D, ele literalmente pede você tirar uma foto das suas orelhas para ele configurar o som o mais próximo possível do formato da sua orelha, para ficar o som mais perfeito possível. Você consegue mexer no cancelamento de ruído. Ele pega pressão atmosférica para saber se você estiver em um avião, por exemplo, a altitude que você está, ele vai adaptar o som dependendo da altitude que você está, para melhor servir o que você está fazendo, o local que você está. Além disso, tem várias integrações com outros aplicativos de mídia, como por exemplo, o Deezer, o Spotify. Então, ele tem bastante conectividade aqui com outros aplicativos. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem, só vocês ligarem aqui e segurarem o seu botão. Ele liga, então pisca a luz aqui, ele liga. Então, aqui a gente para ele com o celular, ele já detecta o fone. Ele sabe se você está parado, se você está andando, o que você está fazendo. E você vê aqui os controles de som, de som ambiente, cancelamento de ruído, você pode aumentar ou diminuir. Se quiser que foque em vozes externas, também pode. Optimizador de cancelamento de ruído. Posição do áudio, você pode mudar a posição. Você pode colocar surround virtual. O equalizador tem desde customizado e também tem uns outros aqui que você pode colocar, tipo, mais agudo. Excited, mellow, relax, relaxado vocal. Então, você pode configurar do jeito que você quiser, realmente faz uma grande diferença isso aqui. O som 360 de realidade, que você tira foto da sua orelha para ele melhorar a configuração dele baseada na sua orelha. Também você faz por aqui. Qualidade do som. Você pode colocar para ele priorizar a qualidade do som ou priorizar uma conexão estável entre o celular e o próprio aparelho. Também tem as funções avançadas aqui, como esse DSM-HX, que é uma das funções mais avançadas da Sony. Pelo que eu pesquisei também, esse fone, ele tem uma tecnologia onde ele consegue transmitir som na qualidade maior do que o Bluetooth convencional, que manda as coisas em uma qualidade de som um pouco mais baixa. Então, ele consegue mandar som na qualidade melhor do que o Bluetooth tradicional. Também tem NFC aqui para conectar instantaneamente. E aqui você tem os assistentes virtuais. Você pode configurar tanto o Google Assistant ou Amazon aqui, ou controle de som que vem padrão. Então, controle de cancelamento de ruído, você pode deixar aqui ativado para o botão fazer isso. É bem legal, ele faz bastante coisa com o aplicativo. E o mais legal também, que eu pesquisei e falava que esse fone não era bom para jogar, por exemplo, porque ele tinha uma latência muito longa. Ele tem um intervalo muito longo entre a transmissão do som e a recepção do fone. Tudo desse mesmo som, então para jogar isso teria um pouco de lag. Não senti isso jogando com ele no computador, mas no computador eu costumo usar mais o Kappa P2. Porque você consegue equalizar ele melhor no computador e o som fica muito mais alto. Você consegue aumentar mais o som, então ele fica incrível. Uma coisa que eu não usava no outro fone, no Android Fire, eu não costumava usar o Kappa P2 nele, porque não fazia muita diferença. E nesse aqui falando uma diferença imensa. A claridade do som nesse fone é incrível e vem a vantagem da geração 2 aqui em relação aos mais novos. O preço, você consegue achar um fone desse usado na internet, é um preço legal, menos de mil reais. Sendo que o geração 3 já vi a 3 mil reais na internet. O geração 4 também se fala aqui no Brasil. Então você consegue achar esse aqui em um bom estado. Lembrando que você pode trocar essas mufadinhas. Elas são caras, eu acho que por ser um fone premium. Eles metem a faca mesmo e essas mufadinhas saem desde 85 até 100 reais. Você consegue achá-las na China, mais barato. Mas vai dar uma média de 50 reais fora. Então você pode comprar um fone desse usado e trocar essas mufadinhas. Essa aqui eu não achei para vender. Talvez tenha. E uma coisa também que vocês tem que observar, mais estético, mas aqui ó. Começa a desgastar essa proteção aqui, essa parte metal. Que eu imagino que foi porque eles cobriram isso aqui na geração nova. Para você não ter mais esse desgaste porque eles põem uma tinta especial aqui. Que desgasta com o tempo de ficar abrindo e fechando aqui. Então nos novos eu acho que eles optaram por não pintar essa parte. E colocaram o plástico aqui para tampar. Para você não ver esse desgaste aqui mais. Para você não ver isso e simplesmente colocaram o plástico da mesma cor. É mais estético isso aqui. Porque o próprio metal de baixo dessa pintura parece que tem uma proteção. Então eu não acho que vai corroer por causa disso. Mas é bom observar se você for comprar um fone desse usado. Checa esse aqui. Porque naturalmente ele realmente vai desgastar aqui com o tempo. O plástico dele é bom, resistente. Acho que dura bastante. O fato de esse aqui ser couro aqui em volta. Não sei se isso vai começar a descolar com o tempo. Até então não descolou. E você tem praticamente o mesmo fone com um preço muito menor. Um texto do valor da última geração. Então é uma boa opção para quem quer um fone excepcional. Podemos falar que é tipo uma Ferrari. Uma Lamborghini aqui dos fones de ouvido. Mas um preço um terço. Um preço do texto original. Um preço do preço original dele de venda. Então por isso que decidi mostrar essa geração 2. de fones que é para mim um dos melhores custos benefícios que tem até hoje em termos de fone. Isso aí pessoal. Deixa os opiniões aí. Eu sei que todo mundo vai falar alguma coisa. É... Os fones que eu recomendo até então são esses. Eu acho um fone mais massa. Vou colocar aqui. É... Este é o XM2 da Sony. Excelente fone. É uma muita boa opção para tudo. Outra observação também eu usei para ver filme. Incrível. Você se ver passando todas as músicas. Todos os filmes que você já viu no passado. Para você ouvir como se estivesse um cinema. Como se estivesse um estúdio de música. Então muito bom. Outra opção também. Tem desses fones aqui. Que não tem bluetooth e tal. E eu acho que é o mesmo alto-falante. Tá? Eles chamam Studio Monitor se não me engano. É... Então monitor de estúdio. Tem essa opção também. Mas pelo que eu vi na internet. Eles são extremamente caros. Claro que o preço de um desses aqui é usado. Então fica a seu critério aí. Não vai ter bluetooth. Vai ser o cabinho mesmo P2 que vai ligar. Outra observação também é a bateria. Quase que eu esqueci. Dizem que essa bateria dura 28 horas. De uso constante. Então uma bateria bem ampla. Dura bastante tempo. Você não vai preocupar com ela acabar muito cedo. E no aplicativo fala quanto de bateria ainda tem. Então é isso aí. Quem gostou deixa um like. Se inscreva no canal. Se quiserem mais reviews. Deixem aí nos comentários. Quais produtos que vocês querem ver. E eu vou tentar fazer o vídeo. Obrigado galera. Vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Tchau.